Faltam poucas horas para que o Papa Bento XVI deixe o comando da Igreja Católica. Antes de seguir para a residência de Verão dos Papas, o líder recebe o Colégio de Cardeais. Cada um deles terá a oportunidade de se despedir separadamente de Bento XVI. E no Vaticano há uma expectativa de que o conclave, a reunião para escolher o novo Papa, seja antecipado. O Papa Bento XVI deixa o Vaticano por volta de uma da tarde, horário de Brasília. Ele segue de helicóptero até Castel Gandolfo, a 30 quilômetros de Roma. O último ato público será a saudação aos fiéis da residência de Verão dos Pontífices. À tarde, quando a guarda do Papa deixar o local, significa que Ratzinger não estará mais no comando da Igreja Católica. A partir da renúncia de Bento XVI, inicia-se o que a Igreja chama de Seva Cante, que é o período entre o fim do governo de um Papa e a escolha do sucessor. O conclave, reunião de cardeais em que é feita a votação para a escolha do novo Papa, geralmente acontece 15 dias após a morte ou renúncia do líder da Igreja. Mas desta vez, pode ser antecipado. O colégio dos cardeais reunidos pode decidir pela antecipação do conclave. Quando vai ser antecipado, para qual data, por quantos dias, qual tempo, ninguém sabe. Nós saberemos somente a partir do dia 1º. Alguns dizem, não, será antecipado por 10 dias, a partir do dia 8, não se sabe de forma nenhuma. No conclave, participam todos os cardeais com menos de 80 anos. Eles se reúnem na Capela Sistina e não têm contato com o mundo exterior. São quatro votações em que os cardeais escrevem em cédulas de papel o nome de seus candidatos. Eles não podem votar em si mesmos. Para ser eleito, é preciso receber dois terços dos votos dos membros do conclave. As cédulas são queimadas. Se a fumaça expelida for cinza, indica que a eleição não foi concluída. Se for branca, é sinal de que o novo Papa foi escolhido. Em todo o mundo, fiéis se reúnem em oração, aguardando ansiosos pelo novo pontífice. Eu espero, sim, que seja um bom governo para o novo Papa. E estou rezando para isso. A gente está rezando por ele, para que ele tenha um bom descanso e que o próximo haja corretamente, assim como ele foi até agora. Este padre coordena as ações pastorais da Arquidiocese de Brasília. Ele diz que todas as atenções da igreja estão voltadas para o Vaticano. Dentro das preces, dentro das celebrações, nós colocamos já uma oração para o novo pontífice. E aí levará os nossos, o clero, está levando toda a igreja a essa experiência de entrar no silêncio de Deus e manifestar a vontade de Deus para o nosso governo, o governo da nossa igreja.